E aí galera, beleza? Acabaram de abrir um chamado de emergência aqui, dizendo que tem um incêndio ali no Copan. Pra vocês saberem, eu moro bem pertinho no Copan aqui. A chupadinha reta deve dar 2 quilômetros, mais ou menos. Dá um cuidado, porque o chão talvez tenha que ir pra ele, pra ele não tralaça nem a filha, se a gente vai descer a vida ou não. Se a gente já fez a trânsito, tá com a minha corneta. Se a gente já fez a trânsito, ela vai andar pra tudo, entendeu? Aqui, tá bom, fechou. Bom, então vamos decolar o drone. O drone aqui da Praça Roosevelt, aonde escolhemos para ser a base aqui da decolagem e o Copan é bem pertinho aqui, por isso que eu escolhi. Aí tem uma coisa relevante aqui, que eu vou falar pra vocês. Ah, olha só, olha bem ali o Copan, ele tá cheio dessa redinha aí, acho que é tipo nylon, né? Porque eles estão reformando, é para as pedrinhas não caírem pra fora. E a fumaça já pode ser vista aqui dessa altura. Ó, tá bastante vento. A gente consegue ver ali, ó. A rede sendo bem saculejada. Olha ali no fundo a Praça da República e o trânsito desviado, né? Então, esse incêndio aqui deu um caos ali, porque imagina a galera que vinha dali pra Consolação, por exemplo. Tinha que passar bem aqui do lado esquerdo, aqui embaixo. Aí o pessoal teve que desviar o rolê e ir sei lá pra onde, né? Tá, observação então, que eu tava falando. Eu tô fazendo voo aqui abaixo dos prédios, tá vendo? Porque eu tava olhando aqui e já chegou um helicóptero aqui, não sei se é da Globo ou da Band, acho que é da Globo. Que já veio filmar também, fazer o registro, né? Então eu tô abaixo dos prédios pra não conflitar aqui o espaço aéreo com a galera dos helicópteros. Olha só, tem uma fumaça ali pra baixo, saindo. E essa fumaça aqui em cima, eu não sei exatamente qual é, por que que tá acontecendo isso. Quer dizer, eu acho que talvez seja, deve ter algum... A fumaça talvez suba ali pelo... Não sei se tem algum duto, alguma coisa, ou por dentro dessas aletas ali do Copan, né? Ele tem essas coisinhas, eu não sei. Ou se a própria rede ali segura a fumaça ali daquele lado. Bom, enfim, eu vi lá que o incêndio, eu vi uma informação que o incêndio foi no 22º andar, no bloco D e E, que é o bloco das kitnets. E começou umas 4 da tarde o incêndio, e quando era 5 da tarde o incêndio já tinha sido contido. E, às 5 e 15, o pessoal dizem que já estavam voltando para os apartamentos. Não sei se foi isso mesmo, né? Talvez. Então, a gente vê aqui a fumaça, vamos ver o negócio full, né? A fumaça subindo ali, ó, ela vem ali de baixo. E o interessante é que na parte de cima também tem muita fumaça presa ali, né? Ó, tá vendo ali embaixo como tá saindo fumaça, né? Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho esse prédio aqui, que eu tô abaixo dele, por conta de um helicóptero que tá rodando aqui. E eu não quero disputar espaço com o helicóptero. Senão é capaz que eu ganhe, né? Nessa brincadeira aí. Melhor não. E um outro fator que eu vou falar aqui, é um segredo, não vou falar pra ninguém. Quando a gente faz pedido de voo, a gente tem que... É, no DCEA, a gente tem que pedir esse voo com quatro dias de antecedência. Aí, tem uma questão aqui que eu até queria levantar com vocês aqui. E aproveitar aqui e falar sobre isso. Começou um incêndio aqui. É, eu não tenho como prever o incêndio com quatro dias de antecedência. A não ser que eu mesmo venha botar fogo aqui pra vir filmar depois. Então, o incêndio, quando... É caso de incêndio, sei lá, tem que vir aqui na hora e filmar, né? Ó, tem esse ângulo aqui mais de frente. Então... Eu vim aqui, eu tô... Eu não consegui pegar autorização do DCEA. Porque eu vim muito rápido, não dá tempo, né? Eles não... Não tem uma coisa... Eles até tem uma aprovação automática, se eu não me engano. Que é... Pra lugares mais... É... Mais pro interior, assim, eu acho, se eu não me engano. Aqui dentro da cidade, não consigo essa autorização automática pra daqui a 10 minutos. Então, eu vejo que é uma falha isso. Ó, aqui eu mudei um pouquinho a resolução do vídeo. E... Pra conseguir dar um zoom aqui. Então, eu dei um zoom ali na parte de cima do Copan. E ali, é engraçado que tem um monte de bombeiro. Eu não sei o que eles estão fazendo ali. Eu fiquei olhando, tem muita fumaça ali. Parece que tem um vão ali no meio. Onde a fumaça sobe. Eu não entendi direito isso aqui. Talvez tenha que dar uma analisada depois, sem fumaça. Porque com a fumaça não dá pra ver nada. Mas é engraçado. O incêndio foi lá embaixo e a fumaça... Tá saindo aqui em cima. Inclusive, lembrei agora que o meu amigo Rodrigo... Queimou a panela dele lá também. Deve ter feito uma fumaça parecida aqui. Eu fui lá no apartamento dele e tá um cheiro de queimada. Horrível. Então, é isso. Olha só. O incêndio é desse lado aqui, do lado direito. E já foi controlado aqui. E a gente fez o registro aqui. E os comentários do Yamas. Tá bom? Então, deixa o joinha aí. E até mais.